O evento foi realizado no último sábado. A programação iniciou às 8 horas da manhã com o credenciamento dos participantes do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Após, foi realizada a celebração da Santa Missa. Ao meio-dia, as mais de 600 pessoas participaram do almoço no Salão do bairro Nova Vicenza. A família comemora 122 anos da chegada dos primeiros antepassados ao Estado neste ano. É uma alegria ver a gente saber que tudo está transcorrendo bem, graças à colaboração de todo o pessoal aqui de Farroupilha que foi solicitado. Todos eles foram disponíveis, ajudaram, são assim bastante prestativos e estamos muito contentes pela realização dessa festa. Sabe, é uma satisfação, a gente fica em dúvida porque como vem muita gente de fora, às vezes a gente tem uma perspectiva que às vezes se concretiza e outras vezes não. Mas para nós é uma satisfação saber que ultrapassamos já esse número. Muito bom. Tem gente do Mato Grosso, do Paraná, gente que vem de muito longe. Eu mesmo tenho um irmão meu que mora na cidade de São Paulo, que veio aí ele, a esposa e o filho também. É uma alegria receber todos eles, certamente. Com certeza é uma história que já está sendo contada há 122 anos, mas é uma história que não está terminada. Tem muita, muita obra para ser realizada. Lógico, isso é só um capítulo, né? É só uma faceta. Esse é o quarto encontro. O primeiro foi em Iraí, o segundo foi em Serafina Correia, o terceiro foi em Chaxim e o quarto aqui em Farroupilha. Hoje nós vamos ver qual é o outro município, qual é a outra família ao qual o descendente que vai assumir a responsabilidade da quinta festa.